Tá bom, amor? Deixa eu ver se tá bom também, pô. Não sei, eu não posso ver. Toda a gente quer comer o rolo. Claro. Ficou bom? Ai, pessoal, pode não ter ficado lindo. Mas olha, pra quem nunca fez, né, amor? Ficou gostoso, só não ficou muito bonito. Ficou mesmo, ó lá. Ai, fazendo besteira aí, filho. Desce. Tudo bem, galera? Hoje a gente vai fazer um bolo de caramelo. Isso aí, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos sumindo aqui do canal, mas hoje eu resolvi fazer um videozinho aqui pra vocês. Rafael tá me pedindo um tempo pra fazer um bolo de doce de leite. E hoje eu resolvi fazer e resolvi filmar pra vocês, né? Como é que a gente vai fazer esse bolo? Ele vai me ajudar, né, filho? É. Vai fazer o quê? Eu vou misturar. Vai misturar? Isso aí. Ah, e desde já, pessoal, quero agradecer o pessoal do canal que tem mandado bastante mensagem pedindo pra gente voltar a fazer vídeo. A gente tá pensando ainda, não sabemos ainda se vamos continuar, mas hoje, né, como vocês estão vendo aí, já tem um videozinho aí pra vocês. Tá bem? Espero que vocês gostem. Um beijo a todos vocês. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. E quem já é inscrito, gente, muito obrigada. E não esquece de deixar o like, né, filho? É. Então vamos começar? Vamos. Vou começar a mostrar... Não, apresentar os ingredientes. Apresentar os clientes. Ingredientes. Ingredientes. Então vai, mostra. Ó, ovo, fermento. Isso. E sal. Açúcar. Açúcar. Óleo. E doce de leite. E leite. E farinha de trigo. Isso. A farinha, pessoal, eu botei duas xícaras de farinha dessa aqui, ó, dessa xícara aqui. Botei duas dessas, dessa xícara. E eu gosto de peneirar, né? Aí eu deixei assim, só pra mostrar pra vocês, ó. Antes de eu começar a fazer, eu deixo já peneirado, né, pra adiantar. Então vamos começar. Mãe. Pega aí o ovo. O ovo. O ovo, isso. Isso. Ih, muito bem. Agora o segundo. Bota aí no cantinho. Não faz mal. Depois a mamãe joga. Pega o outro. Segundo. Pega mais um ovo. Tá. Pra seis. Isso. Esse já tá quebrado. É, esse daí já tá meio quebrado. Pronto. Vai. Vai que dá, filha. Não, não é aí que você tem que botar o dedo aqui e nem aqui. Aqui? É. E aqui? É? Não, não é assim. Vai. Tenta fazer assim. Vai. Tá. Cuidado. Isso. Agora mais um. Eu nunca fiz isso, mãe. Nunca fiz. É legal? É. Força. Isso. Abaixa a mão aí embaixo da vasilha, senão vai entorrer. Eu tenho que ter força. Isso. Tá bom. Tocando uns pedacinhos. Depois a mão, mãe, tira a caixa. Cai, cai. Vai, filho. O dedo e bota aí dentro. Mas eu não... Isso daí não tem problema, filho. Vai. É porque, filho, porque tá assim. Segura aqui, mãe. Tá. A gente tem que botar o dedo aqui e fazer assim. Ah, eu entendi. Entendeu? Agora, tem que mexer com isso daqui. Deixa eu mexer. Vamos levar a mexer. Então, pessoal, eu já bati o ovo, né? Porque é o Rafael, né? Só deu uma mexer. Agora, agora vamos começar pelo açúcar. Não, o segundo ingrediente. O segundo ingrediente é açúcar. Isso, bota o açúcar. Isso, muito bem. Agora eu vou misturar. Isso. Galera, a terceira coisa é o óleo que eu vou botar aqui do nosso bolo. Isso, muito bem. Olha o que tá ficando, mãe. Tá ficando muito lindo. Vai, filho. Deixa eu mexer agora. Uau, tá ficando muito lindo. Olha, mãe. Ai, eu não falei pra vocês, pessoal. Que eu bati bastante o ovo junto com açúcar. Não sei se vocês observaram. Ficou mais claro. Mãe, tá ficando muito lindo. Deixa eu mexer. A batida, né? Do ovo com açúcar, né? Eu dei uma pausa aqui. Bati bastante. E agora acrescentamos o óleo. Pode usar manteiga também. Galera, agora eu corto o ingrediente, que é a farinha de trigo. Isso. Vai, bota um pouquinho. Cuidado. Deixa a mãe te ajudar. Assim, ó. Bota um pouco, assim. Agora, mexe. Vai, mexe. Ipa. Mãe, você botou muita farinha. Você não acha? Não. Foi muita não, filha. É duas xícaras. Ó. Cuidado. Hum, muito bem. Deixa a mamãe agora. Galera, a gente já botou toda a farinha de trigo. Agora a gente vai mexer, ó. Isso. Mexe devagarzinho, que agora a gente vai colocar o leite. Tá. Galera, agora a gente vai botar o leite. Olha só. Agora a gente vai botar o leite. Olha. Ele que tá crescendo. Agora a gente vai mexer, ó. Devagar. Segura. Ó, bota a mão na boca. Ó, pessoal. Já quase finalizando aqui. Só falta mesmo agora o fermento. Eu já bati bastante essa massa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Presta aqui, filho. Como é que ela fica bonita, ó. O ponto dela é esse. Deixa eu ver. Fica bem lisinha, tá vendo? Então, pessoal, ó. Aqui tá o fermento. Vou botar uma colher bem cheia de fermento. Pronto, agora pra finalizar. Uau! Aí, agora eu tenho que mexer bem devagarinho. Viu, filho? Uhum. Eu posso, né? Peraí. Já? Já. Então, pessoal, ó. Já coloquei o fermento. Ó, como é que a massa fica bonita, ó. Agora, eu vou dispensar isso aqui. Venho com esse daqui agora pra raspar bem, né? Ó. Como é que a massa tá bonita. Agora eu vou botar aqui. Mostra aqui, filho. Tá filmando? Sim, tô. O meu tabuleiro já tá untado, né? Enfarinhado. Aí, eu venho aqui. Boto a massa toda. Claro, né? A massa toda. E vamos ver como é que vai ficar. Né, filho? Já posso parar? Não, peraí. Aqui, mostra aqui, filho. Tá. Ó. Agora a gente dá aquela mexidinha, né? Pra espalhar. Deixa eu ver o que que é isso aqui. O que que é isso aqui, pretinho aqui. O que que é? Pronto. Aqui, mostra aqui, filho. Tá mostrando. Olha a mão. Agora eu vou levar pro forno, que já tá pré-aquecido, né? Que eu já deixei lá o forno quente, né? E aproximadamente, acho que fica aí uns 40 minutos, né? 200 graus. Isso. Vamos botar no forno, filho? Cuidado. Vai. Deixa a mamãe botar. Deixa. Porque agora o forno tá quente. Eu fiquei com medo. Isso. Tá quente. Isso mesmo. Gente, agora o bolo já só ficou bonito. Agora a gente vai botar isso daqui, ó. O recheio. O recheio. Isso. De caramelo. Ó, pessoal. Não consegui filmar pra vocês, ó. Desinformei. Cortei um pedaço, né? Das laterais. Pra me colocar aqui. Botei um plástico filme. Já botei a metade aqui. Molhei com um pouquinho de leite. Né? Ó. Pode ver que essas partes foram as partes que eu cortei. Né? Agora eu vou colocar aqui o doce de leite, né? Que eu já até abri aqui, ó. O Rafael já deu uma briscada. Vou colocar esse doce de leite no meio. E vou filmar pra vocês. Depois que eu colocar. Ó, pessoal. Já acabei com uma lata. Já peguei um pouco dessa segunda. Esse pouquinho aqui que sobrou, eu vou misturar com creme de leite. Eu vou bater ele com creme de leite. Pra ele ficar mais molinho. Pra me colocar por cima. Ó. Aí eu botei bastante, ó. Ficou assim, ó. Agora eu vou botar a outra metade do bolo aqui. E vou molhar também. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aquela outra parte lá. Então, pessoal. Ó. Já coloquei a outra metade. Molhei, né? Com leite. Como eu falei. Dei uma molhadinha, né? Com leite. Né? As... 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 As sobras, né? De plástico filme que tava aqui. Eu botei pra dentro, né? Fechando ele assim. Pra ele ficar bem uniforme. Bem... Bem, assim. Firme, né? Porque depois eu quero tirar ele daqui. Aonde eu vou colocar, não sei ainda, né? Tem que ter uma talva, alguma coisa. Mas eu quero tirar ele daqui. Pra jogar esse creme que eu vou fazer. Pra ver como é que fica também. Eu nunca fiz assim. É a primeira vez que eu tô fazendo assim. Né? Tô inventando. Mas, né? Se não ficar bom também, a gente vai comer do mesmo jeito. Porque gostoso ele tá. Ele ficou bem fofinho. Eu comi já uns pedacinhos desses delíquos que eu curtei. Ficou uma delícia. Ficou bem fofinho. Ó, pessoal. Eu coloquei ele um pouquinho lá no micro-ondas, né? Só pra poder eu dar uma... Uma... Aquecidinha nele. Agora eu vou jogar creme de leite. Vou bater ele. Pra ele amolecer um pouco. Só que eu tenho que segurar o... Nem tô conseguindo ligar aqui pra apoiar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou bater ele. Vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Aqui, pessoal. Olha. Eu já bati ele. Olha. Ficou assim. Ó. Tá vendo? Ficou uma delícia. Não usei muita creme de leite. Só aquele tanto mesmo que vocês viram eu colocar. E a lata vocês viram também que não tava cheia, né? Vamos ver. Achei pouco, né? Mas... Agora eu vou usar só isso aqui que eu tenho mesmo. A próxima vez eu compro mais uma lata. Porque eu acho que mais uma lata ia ficar, né? Mais quantidade, né? Mas eu vou usar só por cima mesmo, então. Já que deu só esse pouquinho. Né? Que eu também nunca fiz. Como eu falei, né? Eu achei que estaria bom as duas latas. Mas a próxima vez eu compro mais uma. Mas agora eu vou levar isso aqui pra geladeira. Pra ele ficar... Endurecer um pouquinho. Enquanto isso, o bolo vai ficando ali também uniforme, né? Vai ficando mais prensadinha. Depois eu vou mostrar pra vocês... Eu colocando, tirando tudo, né? Pra ver como é que ficou. Então, pessoal. Não deu pra me mostrar, né? Tirando lá da forma branca. Aí, botei um alumínio na forma que eu assei o bolo. Aí, ele ficou assim, ó. Feio, mas gostoso. Não. Parar. Minha esposa acabou de chegar de trabalho, ó. Dá um alô aí pra galera. Tá comendo aqui aquelas sobrinhas que eu cortei, ó. Tá bom, amor? Tá, tá bom. Então, pessoal, ó. Eu achei que ficou bom, ó. Pra quem nunca fez assim, né? O próximo eu melhoro. Ó, dá pra ver ali um pouco do recheio. Ele ficou bem firminho, assim, do jeito que eu queria. Agora, aí o creme, né? Como eu falei pra vocês. Eu achei pouco. A próxima vez eu vou comprar mais, né? E é o que eu tenho, é o que eu vou jogar. Ele ficou... Eu botei na geladeira. Ele ficou mais firme também, que ele tava mais ralinho. Aí, eu vou jogar ele aqui agora. E vamos ver como é que vai ficar. Você não vê? É cheio? É cheio, amor. É, tá fininho, né? Vamos ver na hora de cortar. Hein, galera? Quero agradecer a todos vocês aí que nos assistem. Que não pararam de nos assistir. Recebi vários comentários. Cheguei agora no trabalho. Galera que não sabe aí. Meus stories lá no Instagram. De vez em quando eu solto um videozinho rapidinho, né? No meu trabalho, no transporte aqui em Portugal. Deixa eu botar um vídeo essa semana aí. Estamos pensando em voltar a fazer novamente nossos vídeos, né? Abalou muito nossa vida espiritual também, relacionada a fazer vídeo. A gente tava brigando bastante por causa de vídeo. A gente tava pensando muito em fazer vídeo e esquecendo muito da nossa vida espiritual. Entendeu, galera? Então, paramos um pouco de fazer vídeo. Estamos pensando aí se vamos voltar novamente. Tô vendo aí como é que eu faço aí pra fazer o vídeo pra vocês. Mostrando pra vocês um pouco do meu trabalho. Da minha rotina. Aqui nos autocarros. Aqui em Portugal. É isso aí, galera. Tá? Primeiro esse bolo aqui. Entendeu? Tá cinco pra cacete. Ai, que mentira. Tá, amor? Fala a verdade, amor. Fala aí, dois anos. Aí, ó. Ai, o creme já é pouco. Vai acabar com o creme. Mas tá gostoso, não tá, amor? Ó, ele falou que tá uma delícia. E ele nem comeu lá cortadinho. Mô, filma aqui pra mim. Que eu vou jogar aqui o creme já que você chegou. Ó, vamos ver, vamos ver. O creme é pouquinho. Acho que eu vou jogar logo tudo mesmo. A próxima vez eu vou comprar mais uma lata. Não foi pouco. Eu comprei duas. Mas foi pouco. Apesar de que a gente tá evitando comer muito boas. É verdade, verdade. Já faz tempo que ela não faz. Eu só fiz mesmo porque, fala aí, pessoal. A Fala tá me perturbando pra fazer esse bolo. Ontem a gente foi lá no chinês, aqui em Lollé. E a gente já fazia tempo que a gente não ia no chinês. É o Wok, o nome do restaurante chinês aqui em Lollé. É gostoso pra caramba e tal, mas enjoa rápido também a gente. Já fazia mais ou menos um mês que a gente não ia lá. Certo? Então é isso aí, galera. Agora eu vou cortar. Vou cortar agora? Vou, já vou cortar porque eu tô achando, olha lá, tá vendo? Por que você não espetou ele e molhou ele? Como você faz? Não, já molhei o bolo. Ele tá molhado? Tá. Porque esse aqui tava seco. Sim, porque esse foi o assobrinho que eu cortei em volta. Não. Entendeu? Agora eu vou cortar esse aqui pra você experimentar. Não quer esperar gelar um pouco, não? Depois corta? Pode ser. Você não quer comer agora? Não, não, vou esperar. Mostra aí pro pessoal como é que tá aí. Então, galera, eu vou esperar um pouco. É bolo caseiro mesmo. Isso. Como ficou ralinho, pessoal, ó, realmente é como eu falei. Eu nunca fiz primeira vez, mas a próxima vez eu já vou comprar mais uma lata e o creme vai ficar, com certeza, vai ficar mais consistente e vai ficar melhor, né? Sim, verdade. Mas gostoso ele tá, né, amor? Mas depois você vai comer esse aqui. Tá bom, tá gostosinho o creme. Porque você comeu aquelas sobrinhas sequinhas, né? O creme, verdade. Ele tá falando do creme? Realmente, ele comeu o creme com aquela sobrinha que seca, né? Mas esse aqui eu acho que você vai gostar mais. Se tiver molhadinho, fica gostoso. Molhado eu gosto. Então, pessoal, vou botar ele na geladeira, então depois eu corto. Isso aí. Aí, pessoal, meu ajudante me abandonou porque ele veio pintar, né? Mas tá bom, pelo menos tá quietinho. Galera, agora eu vou cortar o bolo. Vai, quero ver, quero ver. Conta aí, conta aí, pessoal. Vai. Nossa, isso tudo não, filho. Vai comer isso tudo? Não, meu amor, deixa a mamãe te ensinar. É assim, ó, assim, ó. Aqui, assim, vai. Eu tô mandando faca também. Mãe, não vou fazer isso. Não é isso. É porque... Ai, filho. Deixa a mamãe cortar, então, filho, vai. Não, eu corto, eu corto, eu corto. Aqui o pano, aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom, aqui o pano. Obrigada. Vai, tá bom, tá bom, tá bom. Mãe, segura aqui, segura aqui. Segura aqui. Vai, segura aqui. Tá bom, é agora esse. Mãe, eu vou cortar aqui. Não, meu amor, corta aqui essa parte do mês, assim, ó. Vai aqui, ó, que a mamãe vai te ensinar aqui, vai. Vai, que é o aniversariante. Isso, vai. Pronto, eu cortei. Agora aqui, ó. Deixa a mamãe te ensinar aqui, ó. Pera aí. Agora aqui. Agora sim, ó. Vamos ver, ó, amor. Filma aqui. Vamos ver, filma. Meu Deus, acho que tá vindo pra você. Filma, filma. Filma, Bob. Ó. Deixa eu pegar um garfo. Tem um pedacinho de... Olha, vamos ver como é que ficou por dentro, ó. Olha aqui, amor. Essa parte é muito chiada. Vamos fazer. Toma, filho. Come o primeiro pedaço. Vai, mostra ele comendo, amor. Tá. Pra ver se tá bom. Vai, filma. Isso. Vai, Dig. Fala a verdade. E aí, Dig. Tá bom? Fala aqui pra galera aqui. Quem fez? Fala pro papai. Fala. Eu e a mamãe, foi? Eu e a mamãe. Aqui, amor. Mostra aqui por dentro. Aí, pessoal, como é que ficou, ó. Ah, eu cortei, né? Isso aqui faz parte. Ó. Ficou bem fofinho, né, amor? Uhum. Próxima vez fica melhor. Mas o importante é que tá gostoso. Feijão tem ferro. O bolo tem alumínio. É. Vai, ó, rapaz. Gostou. Cuidado, filho, pra não cair. Vai, Dig. Come aí. Ah, hum. Tá doido pra comer esse bolo. Tá gostoso, né, filho? Uhum. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Viu como é que ficou o bolo? Agora a gente vai comer, né, filho? E ele falou que tá bom. Depois eu vou comer pra ver se tá meio. Bom dia, gatinho. Fica assim, filho. Ai, meu Deus. Fala aí, filho. Vai aí o bolo. Comendo mais bolo. Vamos finalizar o vídeo. Isso. Eu vou comer o bolo. Fala. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Crie caído. Um sininho. E aí, filho? Quem fez o bolo? Dá um like. Quem fez o bolo? Eu e a mamãe. Hum. E ficou bom? Aí, pessoal. E tá comendo bolo. Ficou bom. Hum. Então, pessoal. A gente vai terminar o vídeo aqui. Ó. Fala, filho. Quer falar alguma coisa? Nada. Ah, então tá bom. Que nada é queijo, mãe. Então, pessoal. Aprendi o cabelo aqui pra tomar um banho. Que aqui no Algarve tá frio. Mas quando a gente começa a fazer as coisas, eu, pelo menos, começo a sentir calor. Tomei um banho, já finalizei aqui o bolo, como vocês viram, graças a Deus. Agora é hora de descansar. Meu esposo já tá ali descansando, ó. Já tomou um banhozinho dele. Não quis jantar porque comeu o bolo, né? Tá bom. Aí, mô. Dá um tchau aí pra galera. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Obrigada por ter assistido. Espero voltar. Vamos ver aí, né, mô? Eu e meu esposo estamos resolvendo ainda. E deixa aí nos comentários se vocês querem mesmo que a gente volta a fazer vídeo. Claro que a galera quer. Eu te dou várias mensagens. Sim, é verdade. A gente tem recebido muitas mensagens pessoal pedindo pra gente voltar a fazer vídeo. Né, filho? Vai fazer também? Dá um tchau pra galera. Fala tchau, galera. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Galera, galera. Galera, eu também tenho um vídeo. Isso. Fala, me assiste lá no canal. Me assiste lá no canal. Isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Corta. Tchau.